Começamos mais uma semana de trabalhos nesse Senado, no Congresso Nacional, e eu queria começar dizendo, presidente Assir, nós vamos ter mais uma semana extremamente dura com a pauta que retira direitos ligados à discussão sobre maioridade penal. Aqui no Senado, nós vamos ter o debate sobre a Petrobras, um projeto que acaba, o projeto do senador José Serra, com a possibilidade da Petrobras ter 30% de todos os campos do pré-sal e de ser o operador único da Petrobras. Temos também aqui no Senado da Semana a discussão sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu espero, primeiro, que a Câmara dos Deputados não aprove a redução da maioridade penal no dia de amanhã. Eu quero voltar, na parte final do meu pronunciamento, a falar sobre esse tema. Mas eu quero começar o meu pronunciamento falando sobre esse projeto do senador José Serra, que mexe em pontos centrais. Hoje, em relação ao pré-sal, a Petrobras é a operadora única e 30% de todos os campos do pré-sal são da Petrobras. Eu quero explicar para quem está nos assistindo o que é que é isso, ser operador único. E quero falar das minhas preocupações, porque, sem sombra de dúvida, eu acho que é um grande ataque ao nosso país à soberania nacional. Primeiro, falar o seguinte, que o que está em jogo aqui é uma movimentação de grandes interesses, interesse das grandes petroleiras mundiais que estão de olho no pré-sal brasileiro. Eu queria começar, senhor presidente, falando de dois casos de espionagens que foram divulgados, tanto o caso do Iclix, com Júlia Sange, quanto a denúncia do Snowden sobre espionagem no Brasil, feito pela agência norte-americana NSA. E isso mostra a importância dessa discussão que nós vamos ter nessa semana. E eu queria começar fazendo um apelo para o senador, presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Esse ponto está na pauta do dia de amanhã como o segundo item da pauta. Esse projeto não pode ser votado com essa velocidade, sem discussão. Tem que passar pelas comissões. Tem que tramitar normalmente. É importante ver como esse debate apaixonou o país desde o início, na campanha do Petróleo É Nosso, como esse debate foi duro aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando houve a queda, a quebra do monopólio estatal do petróleo. E depois, no governo do presidente Lula, quando foram feitas alterações que para nós são centrais, a política de conteúdo nacional, a existência da partilha e também essa obrigatoriedade da Petrobras ser operadora única e ter 30% de todas as reservas. Primeiro dizer que a modificação em relação à partilha, senhor presidente, aconteceu por um motivo muito óbvio. Quem descobriu as reservas do pré-sal fomos nós, brasileiros. Foi a Petrobras que investiu, que gastou dinheiro, que pesquisou. Então, não há risco. Não há risco. Você, quando tinha o modelo de concessão, você tinha riscos. A empresa concessionária virava dona do petróleo, porque estava ali uma série de investimentos que ela tinha que fazer. No caso do pré-sal, não. Está tudo pronto. O risco é um risco zero. E esses episódios claros que estão registrados de espionagem aconteceram justamente nesse período da modificação da legislação feita pelo presidente Lula. Aqui o ICLIX divulgou a troca de cartas de embaixadas e consulados com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O ICLIX revelou que pelo menos seis telegramas sobre o tema do pré-sal no Brasil. O ICLIX revelou que a missão americana veio ao Brasil acompanhar desde os primeiros rumores até a elaboração das regras para exploração do pré-sal em 2009. Essa missão fez lobby pelos interesses das petroleiras norte-americanas. A principal preocupação da missão americana, com o novo marco regulatório, era a condição de única operadora à Petrobras. Para mudar esse artigo da lei, a missão atuou fortemente no Senado brasileiro. A condição de operadora única da Petrobras foi considerada, em um telegrama, como maldição pela indústria petroleira. A principal preocupação nesse lobby que foi feito aqui, das empresas de petróleo estrangeiras, era galvanizar o sentimento nacionalista sobre o tema ao fazer uma ofensiva contra o marco regulatório do pré-sal. A outra denúncia, apresentada a partir do Snowden, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA, ligada à CIA, usou o seu aparato de espionagem para levantar informações sobre a Petrobras, de acordo com os documentos vazados pelo ex-agente Edward Snowden, em 2003. A rede privada de computadores da Petrobras foi grampeada. Isso foi revelado. Os documentos vazados contêm em várias passagens o nome da Petrobras. O nome da Petrobras aparece em um tutorial do PowerPoint do programa Royal Net, datado de maio de 2012, que se viu para ensinar agentes da própria NSA a espionar redes privadas de computador, sobre o título, muitos de nossos alvos usam redes privadas. Os documentos revelam a espionagem industrial e mostram o interesse em informações sobre tecnologia e sobre os campos de petróleo do pré-sal no contexto do leilão do campo de Libra. A espionagem dos Estados Unidos na Petrobras coloca em risco segredos tecnológicos e estratégicos da companhia na exploração do pré-sal. De acordo com especialistas, um dos interesses do governo americano decorre do fato de a Petrobras ser líder mundial na exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas. Senhor presidente, eu falo isso porque, em alguns discursos que eu observo no plenário do Senado, dos defensores desse projeto, eles passam a ideia de que é um fardo a Petrobras ter reservado para ela 30% dos campos, ser operadora única. O senador Roberto Equião fez um discurso, um pronunciamento na semana passada e um artigo que falava sobre isso. É um fardo para a Petrobras, é um ônus para a Petrobras. Então vamos tirar a Petrobras, vamos tirar os 30% em que ela tem direito em todos os campos da Petrobras. Primeiro, eu quero falar da dimensão das reservas que nós temos no país. O pré-sal é, sem sombra nenhuma de dúvidas, um passaporte para o futuro do nosso país. Calcula-se hoje que nós já tenhamos descoberto 70 bilhões de barris de pré-sal. Já temos 14 que tinham sido descobertos antes. As nossas reservas chegariam a 84 bilhões. Mas há estudos, um da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que falam em até 300 bilhões de barris de petróleo. Porque existe um grande campo que não foi pesquisado ainda, em que pode ser descoberto novas bacias do pré-sal. Veja bem, se nós calcularmos esses 300 bilhões pelo preço de petróleo de hoje, o preço do petróleo caiu em todo o mundo. Hoje nós estamos com 62 dólares o barril de petróleo. Nós estamos falando em 18 trilhões. Como todo mundo sabe que... 18 trilhões de dólares. Como todo mundo sabe que esse preço do petróleo vai mais à frente subir algo em torno de 100 dólares na próxima década, se nós calcularmos esses 300 bilhões de barris, nós estamos falando em 30 trilhões de dólares. Isso significa 10 vezes o PIB do Brasil, duas vezes o PIB norte-americano. Então vejam bem, esses senadores nacionalistas que apresentaram esse projeto estão querendo dizer que estão fazendo um favor para o Brasil e para a Petrobras, dizer que ela não detém mais a obrigatoriedade de 30% da exploração desses campos e 30% dessa riqueza. Eu vou trazer novos argumentos. O Brasil, que tem sido premiado no mundo inteiro, no ano passado, nesse ano, conseguiu ser premiado pela OTC, que organiza uma premiação que é considerada o Prêmio Nobel da indústria petrolífera. E a grande ganhadora foi a Petrobras, pelo trabalho que ela faz e pela tecnologia desenvolvida para perfurar petróleo em águas profundas. Pois bem, a Petrobras que fez essa descoberta sozinha do pré-sal aqui, sabe qual é o custo que a Petrobras extrai um barril de petróleo do pré-sal? Ela extrai a 9 dólares o barril do pré-sal. A média da Petrobras no Brasil é 14,6. A média de todas as empresas desse setor, algo em torno de 15 dólares. Então, nós extraímos a 9 dólares o barril e vendemos a 62 dólares o barril. E esses nacionalistas que apresentaram esse projeto estão dizendo que é um favor tirar os 30% da Petrobras. Ora, é um contrassenso total. Eu espero que no dia da manhã a gente faça esse debate aqui. Mas eles dizem o seguinte, a Petrobras está endividada. A Petrobras não tem condições de arcar com os investimentos. Ela não tem dinheiro. Ela não tem capacidade financeira. Ora, é preciso que se diga, primeiro, que o próximo leilão do pré-sal é apenas no próximo ano. Segundo, que a Petrobras teve, sim, esse ano, no primeiro trimestre, um lucro de 5,3 bi, que mostra um processo de recuperação da Petrobras. Dizem que a Petrobras não tem capacidade de investir. Essa é a maior falácia que podem dizer. Porque nenhuma empresa de petróleo dessa investe só com recursos próprios. Todas as empresas de petróleo do mundo, com investimentos gigantescos, têm que recorrer a financiamentos. E quem disse que não existe financiamento para a Petrobras, mas, num caso como esse, que são investimentos com retorno extremamente garantidos. Isso é tão falso, porque, no mês passado, a Petrobras conseguiu um financiamento dos chineses de 22 bilhões. Se quisesse mais, tinha conseguido mais. No mês passado, também, a Petrobras colocou papéis de 100 anos para ser vendidos. Só compra papéis de 100 anos quem acredita na rentabilidade desse negócio. Colocou e vendeu 8 bilhões, mas o mercado queria vender muito e muito mais. Então, não me venham com esse argumento, porque esse argumento é frágil. Ah, a Petrobras, o Conselho de Administração, agora, fez uma revisão no seu plano de negócios dos investimentos. Olha, senhores, está acontecendo no mundo inteiro, porque houve uma queda gigantesca no barril de petróleo. Estava a mais de 100 dólares e caiu para 60 e pouco. Isso teve um impacto. Todas as empresas de petróleo do mundo estão revisando o seu plano de negócios. Está aqui. A BP reportou um lucro líquido de 2,1 bilhões no primeiro trimestre de 2015, uma queda de 36,9 em relação ao período de 2014. A Chevron anunciou que seus ganhos no primeiro trimestre caíram 43%. O lucro ficou em 2,57 bilhões, a 4,5 bilhões no mesmo período do ano passado. A ExxonMobil, a maior petroleira norte-americana, divulgou a queda de 46% no lucro líquido no primeiro trimestre desse ano. Teve um lucro de 4,94 bilhões, ante a um ganho de 9,1 bilhões no período anterior. E essa empresa, ExxonMobil, anunciou a redução dos investimentos desse ano em 12%. A Petrolífera Francesa Total registrou um lucro líquido de 2,66 bilhões, um recuo de 20%. Então, a queda do preço do petróleo fez com que todas as empresas do mundo revisassem seus planos de negócio. Agora, tem mais uma coisa, pessoal. O que já está reservado para a Petrobras, com isso aí, que já foi trabalhado, vai garantir a Petrobras, até 2020, 5 milhões de barris dia, o que nos tornará o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Tá bom, nós não precisamos de correria nesse campo. Um dos problemas, e aí eu falo da necessidade da Petrobras ser operadora única, é justamente esse. Nós não queremos que exista aqui no Brasil extração predatória. E por que a Petrobras, ao nosso ver, tem que ser operadora única? Porque você que é o operador, que tem um consórcio com outras empresas privadas, é o operador o que elabora projeto de engenharia. É o operador que faz as compras aqui, é o operador que faz o planejamento. Um dos riscos que nós temos, ao deixar e tirar da Petrobras esse papel de operador único, é nós perdermos esse controle. Sabe o que aconteceu na Indonésia? A Chevron ganhou uma licitação na Indonésia. Naquela época, o preço do petróleo estava lá embaixo. Sabe o que ela fez? Extração predatória, porque quis retirar o petróleo o mais rápido possível para vender. Vendeu o barril de petróleo, sabe por quanto, senhor presidente? Um dólar. E depois acabou o petróleo na Indonésia. A Indonésia estava comprando a 100 e hoje tem que comprar a 62. A nossa vizinha argentina privatizou a IPF. Sabe por quanto eles venderam os barril de petróleo? Por 4 dólares. Estavam comprando a 100 e tendo que pagar 62 dólares hoje. Então, nós não queremos essa correria. Nós não queremos, porque o que essas empresas querem mesmo é tirar o lucro com a maior velocidade possível. Não estão preocupados se aqui nós vamos criar uma indústria petrolífera, se vamos fortalecer outros ramos da cadeia dessa nossa indústria. Não estão preocupados com isso. Então, esse é o risco à extração predatória. Um outro papel que nós temos que colocar e que é central para isso, que a Petrobras seja operadora única. É dela a capacidade de escolha de compras governamentais, de compras aqui no país. Você sabe que das operadoras de petróleo, nenhum, senhor presidente, nenhuma dessas operadoras contrataram aqui estaleiros brasileiros para construir navios e plataformas aqui. Essa foi uma grande vitória do presidente Lula, que conseguiu recuperar a indústria naval do país. Pois bem, se a Petrobras deixa de ser operadora única, nós vamos perder esse instrumento de fazer política de conteúdo nacional para gerar empregos aqui, diversificar a nossa indústria. Um outro argumento que eu quero trazer aqui aos senhores, que é a inovação científica e tecnológica. É também a Petrobras como operadora única, que é segura. Porque, veja bem, a gente está falando aqui exploração de petróleo em águas ultraprofundas, a 300 quilômetros da costa. É preciso atravessar 2 mil metros de rochas salinas. Tem exigências de segurança operacional super rigorosos, elementos com alto potencial corrosivo e gás carbônico. Aqui, nós só descobrimos petróleo nessa profundidade porque fizemos desenvolvimento de ciência e tecnologia no nosso país. E temos um campo enorme para avançarmos nesse desenvolvimento de ciência e tecnologia. Não é por acaso que o meu estado, o Rio de Janeiro, tem um grande parque tecnológico ali na UFRJ, por empresas do mundo inteiro vindo se instalar naquele parque tecnológico. Agora, alguém acha que uma empresa petrolífera norte-americana vai fazer investimentos vultosos em pesquisa e tecnologia aqui no país? Não fazem. Essa nunca foi a prática deles. Então, a exigência de operadora única da Petrobras é fundamental também para esse aspecto. Tem mais, senhor presidente? Segurança ambiental. Segurança ambiental. Eu estou aqui com, quer dizer, estou procurando aqui mostrar o que aconteceu que a Petrobras impõe uma série de questões ligadas a você ter que seguir determinados padrões para a segurança ambiental. Eu quero citar aqui a irresponsabilidade dessas petroleiras pelo mundo afora. Primeiro, a Chevron. Quem não se lembra a Chevron foi responsável pelo vazamento de 3.600 barris de petróleo no campo de Frade, na bacia de Campos. Inclusive, uma região que é belíssima, um paraíso ecológico. 3.600 barris. O vazamento foi comparado, na época, à explosão da plataforma da BP em abril de 2010, que afundou no Golfo do México e foi considerado o maior desastre ambiental dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, no primeiro momento, a direção da Chevron no Brasil omitiu informações sobre o vazamento de petróleo e tentou ocultar o acidente. A Chevron sabia do vazamento, mas só tornou a informação pública cinco dias depois. Foi preciso que técnicos da Petrobras avistassem sinais de vazamento na superfície do mar e avisassem a multinacional para que a empresa tomasse as primeiras providências para tentar conter o vazamento. No processo de investigação, a Chevron apresentou imagens submarinas às autoridades para mostrar o fechamento do poço, que estavam incompletas e editadas para iludir as mesmas autoridades. Houve falsidade de informações, disse o chefe da ANP, Haroldo Lima. Isso é inaceitável, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Os métodos utilizados pela Chevron para a limpeza da água também estão sendo questionados. Ao invés de recolher, a empresa estaria empurrando o óleo para o fundo do mar, colocando em risco uma área de corais. Tem mais, senhor presidente. Um dos motivos da Petrobras ser operadora única é para evitar riscos de fraude em dois momentos. Primeiro momento, na medição dos custos do empreendimento e da operação. Você faz ali um cálculo de quanto vai ser gasto no empreendimento e na operação. E é essa operadora que calcula os custos do empreendimento e da operação e faz o desconto do petróleo, que é partilhado entre o consórcio e a União. Outra possibilidade de fraude é na medição da vazão do petróleo produzido. Aqui tudo que é técnico que eu conversei dizem, olha, não tem como controlar. Você, naquela distância, com os poucos instrumentos que a ANP tem, que a Agência Nacional do Petróleo tem, não tem como controlar a vazão do petróleo. Porque é a operadora que é responsável por medir o petróleo produzido e submeter a informação às instituições de controle e regulação. Existe risco de fraude quando os interesses do operador do consórcio e da União são contraditórios. E aqui é que é fundamental, esse controle é fundamental para que esses recursos venham ao Estado brasileiro para ser investido, principalmente em saúde e educação, a partir da vitória que nós tivemos de destinar todos esses recursos do pré-sal, 75% para a educação e 25% para a saúde. Senhor presidente, amanhã nós vamos ter uma comissão geral que vai debater o tema aqui. Agora, nós não vamos aceitar que esse projeto seja votado com essa pressa toda, sem passar pelas comissões. Isso aqui é um ponto de princípio. Estou tentando falar com o presidente Renan Calheiros. É inadmissível que esse projeto seja votado com essa velocidade. O que estão querendo aqui é começar um processo. Quero acabar a Petrobras com uma operadora única, os 30%, depois eu sei para onde eles vão. Tentar acabar com a partilha, tentar acabar com a política de conteúdo nacional, política de conteúdo local. Nós vamos resistir. E queremos que o nosso presidente Renan, e acreditamos no presidente Renan para isso, que ele crie uma comissão especial, coloque para tramitar. É preciso aprofundar a discussão sobre um tema tão importante. E volto a dizer, a falácia desses argumentos, que a Petrobras não tem dinheiro, que a Petrobras não tem como investir. Estão querendo, sim, livrar a Petrobras desse ônus, dessa riqueza toda. Volto a dizer, nós conseguimos extrair o barril a 9 dólares e vendemos a 62. É extremamente lucrativo, não tem risco. O que está havendo aqui é uma grande articulação de interesse dessas grandes petroleiras para tirar a Petrobras do papel de direção desse processo. Mas, senhor presidente, eu não vou me alongar, mas queria aqui, rapidamente, entrar num outro assunto que me preocupa muitíssimo, que é a discussão da redução da maioridade penal. Quero dizer que, inclusive hoje, às 19h30, na CPI de assassinato de jovens, do qual sou o relator, a senadora Litz da Mata e a presidente, contaremos com a presença dos professores Luiz Eduardo Soares e Júlio Jacobo. Como será destacado pelo professor Jacobo, em pesquisa inédita que ele vai divulgar hoje na CPI às 19h30, os homicídios representam quase a metade das causas de morte de jovens de 16, 17 anos no Brasil, sendo as principais vítimas adolescentes do sexo masculino, negros com baixa escolaridade. Cerca de 3.749 jovens nessa faixa foram vítimas de homicídios em 2013, o que representa 46% dos 8.153 óbitos de pessoas com 16 e 17 anos. O mapa da violência de adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil demonstrará que, a cada dia, foram assassinados 10,3 adolescentes no país. Na comparação entre 85 países analisados, o Brasil ocupa a terceiro lugar em relação de taxa de homicídios de adolescentes de 15 a 19 anos, à frente apenas de México e El Salvador. Isso significa, senhores, que a taxa brasileira é 275 vezes maior do que a de países como Áustria, Japão, Reino Unido ou Bélgica. Senhor presidente, acredita-se que seja possível combater a impunidade e desencorajar a prática delituosa, reduzindo a idade penal. Nada mais falso que essa posição, superada há tempos pelas experiências internacionais, estatísticas e estudos acadêmicos. Ao contrário, estudos demonstram que estados com maior tendência ao recrudescimento penal são os que mais falham na atuação para proporcionar o bem-estar social de seus cidadãos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento legislativo é exatamente inverso daquilo que se assiste no Brasil. O governador de Nova Iorque afirmou recentemente, em entrevista, que é hora do legislador aumentar a idade penal, dado o fracasso absoluto da redução da responsabilização penal como saída para a segurança pública. Um estudo recente das Nações Unidas, intitulado Tendências do Crime, demonstrou, por meio de pesquisas legislativas, que das 57 legislações analisadas, apenas 17 adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. De acordo com o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, existem hoje mais de 100 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no país. Desses, 88 mil prestam serviços à comunidade e 23 mil têm privação de liberdade. Segundo o ministro, 63% das medidas derivam de roubo, 23% do tráfico de drogas. Pepe afirma ainda que os que atentaram contra a vida representam apenas 0,01% do total. E aqui, gostaria de enfatizar que, enquanto as taxas de reincidência nas penitenciárias adultas no Brasil é de aproximadamente 60%, no sistema socioeducativo, esse índice cai para 20%. Senhor presidente, uma pesquisa recente mostrou que aproximadamente 88% das pessoas apoiam a redução da maioridade penal. Porém, dentre esses entrevistados, 67% não acreditam nas casas de correção. E 55% creem que a privação da liberdade deixa as crianças mais perigosas e revoltadas, demonstrando assim que existe um contrassenso. Diante desses desafios, o que precisamos é de mais debate e diálogo com a população para que possamos pensar sobre o futuro que queremos para os nossos adolescentes. Dessa forma, não devemos inverter responsabilidades. Crianças e adolescentes são as principais vítimas e não perpetuadoras da violência no nosso país. Para termos uma ideia da irresponsabilidade política e jurídica da proposta, a medida, se aprovada, fará com que, do dia para a noite, o ato de produzir, publicar ou vender pornografia envolvendo jovens de 16, 17 anos, não sejam mais crime. O ato de submeter criança ou adolescente à prostituição também não poderia mais ser punido a quem viesse a praticá-lo com jovens de 16 a 17 anos. E concluo, senhor presidente, é preciso denunciar que a medida é inconsequente e atende ao populismo penal de legisladores irresponsáveis e descompromissados com a segurança e a ordem jurídica nacional. Dessa forma, reduzir a idade penal não mudaria os índices de violência, mas, seguramente, faria com que jovens que hoje cumprem medidas socioeducativas fossem mandados para os braços de facções criminosas que operam nos presídios. E essa seria a triste realidade, pois o Estado prestaria um grande serviço para o crime organizado. Sr. Presidente, eu queria também fazer um apelo aqui aos senhores senadores. Há um projeto nessa casa, o senador José Serra, que fala do aumento da internação e da alteração do ECA, aumentando o tempo de internação para 10 anos. O relator é o senador José Pimentel, que reduziu para 8 anos. Há um projeto também assinado pelo deputado Darcísio Peroni, de vários deputados na Câmara dos Deputados. Eu cito o deputado Molon, a deputada Maria do Rosário, que me parece um projeto ainda mais cuidadoso do que o projeto relatado pelo senador José Pimentel, porque aumenta para 8 anos, mas faz uma diferenciação de idades. De 12 até 14 anos, 3 anos. De 14 a 16 anos, pode ser 5. De 16 a 18 anos, 8 anos. Mas o projeto que está aqui no Senado pode aumentar em 8 anos até para um garoto de 12 anos de idade. É um projeto que eu acho que foi mais trabalhado, porque houve mais debate lá. Eu estou falando tudo isso porque eu acredito muito no Senado Federal nessa discussão. Eu não estou otimista. Espero que os deputados resistam amanhã, mas, infelizmente, esse presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, conseguiu construir uma ofensiva conservadora de tal forma que, creio, que não vai ser simples derrubar o projeto para redução da maioridade penal. Aqui no Senado, a correlação de forças é outra. Você sabe que o Senado sempre foi uma casa mais conservadora. Por incrível que pareça, agora, nesse momento, tempos de Eduardo Cunha, só esse Senado para parar essa ofensiva toda conservadora que vem. Aqui, nós montamos um grupo de senadores, uma frente progressista, 30 senadores assinaram um documento contra a terceirização, contra a redução da maioridade penal, contra mudanças no Estatuto do Desarmamento e para o Estatuto da Família e por aí vai. Veja bem, aqui, para eles aprovarem a redução da maioridade penal, eles têm que ter 49 votos e nós temos que ter 33. Nós já temos 30 votos. O apelo que eu faço aqui ao senador Zé Pimentel e ao presidente Renan Calheiros é que, ao invés de votar essa mudança no ECA no dia de amanhã, a gente espere o que vai vir da Câmara, vai chegar aqui no Senado Federal e aqui a gente faz uma negociação envolvendo alteração no ECA, mas derrubando a redução da maioridade penal. Se a gente aprova amanhã isso aqui e vai para a Câmara esse projeto que altera o ECA, quando chegar o projeto que a emenda constitucional que reduz a maioridade penal, nós não vamos ter um instrumento de negociação tão importante para conseguir construir um clima de um acordo com a maioria dos senadores dizendo o seguinte, olha, tudo bem, nós vamos rejeitar a redução da maioridade penal e vamos aprovar essas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria fazer um apelo aqui do bom senso. O Senado tem que esperar a Câmara para ser a casa que entre nesse assunto com o máximo de paciência e construa um acordo, até porque esse projeto, que foi relatado pelo senador José Pimentel, também não passou nas comissões, também não foi discutido detidamente com todos os senadores dessa Casa para que a gente possa fazer um aperfeiçoamento do projeto, como foi feito na Câmara dos Deputados, por isso que eu acho que o projeto da Câmara, o deputado Dacísio Peroni, é mais completo. Mas esse é o apelo que eu faço também, não votar no dia de amanhã e esperar a Câmara para depois o Senado construir seu acordo. Por fim, senhor presidente, eu peço desculpas pelo tempo que estou tomando de vossa excelência, porque já estou falando aqui há mais de 20 minutos, talvez meia hora, mas eu digo que vou concluir só tocando rapidamente no último tema, porque eu acho que é muito importante. E sabendo que a presidente Dilma Rousseff está nos Estados Unidos. Eu tenho falado aqui, presidente, muito sobre Guantanamo, essa unidade de detenção em Cuba, que é dos Estados Unidos, se tornou emblemática de graves violações de direitos humanos que são perpetrados pelo governo dos Estados Unidos em nome da luta contra o terrorismo. Em referência à viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, a embaixadora americana em Brasília afirmou em artigo para a Folha de São Paulo que os direitos humanos são um tópico sobre o qual os dois países deveriam trabalhar durante a reunião presidencial. Senhor presidente, não há maneira de falar sobre direitos humanos sem tocar em Guantanamo. Como sabemos, Guantanamo é um produto das leis antiterroristas promulgadas após o 11 de setembro, concebidas para dar ao Estado poderes discricionários que ele não tinha, sob a culpa de poder enfrentar a guerra contra o terrorismo. Essa legislação de sessão gerou a possibilidade de incomunicabilidade dos presos, de prisões sem processo legal e sem julgamentos. Foi essa necessidade que permitiu a tortura de suspeitos. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, afirmou em entrevista ao canal público uruguaio TNU que a base de Guantanamo não é uma prisão, uma vez que prisão pressupõe a aplicação de algum sistema jurídico, a presença de alguma fiscalização, as decisões de um juiz, qualquer que seja, mas lá nada disso acontece. Eu falo isso que o Congresso norte-americano provou a legislação que impede que esses prisioneiros voltem para o território norte-americano, ou seja, que vão para o território norte-americano. Então, nós estamos ali num grande impasse. O presidente do Uruguai, José Mujica, tomou uma atitude corajosa e aceitou que seis desses prisioneiros, que comprovadamente, pelo governo norte-americano, o governo norte-americano diz, esses não têm responsabilidade por nada, não têm responsabilidade por nada, foram ao Uruguai e estão fazendo esforço para que outros países concedam asilos a esses homens que estão sendo tratados de forma mais bárbara pelo governo norte-americano. Eu já tinha subido à tribuna aqui em outro momento para defender que o governo brasileiro desse asilo para o Eduardo Snowden, que fez aquelas denúncias no caso de espionagem da NSA, que é subordinada à CIA. Eu acho que também o governo brasileiro, e eu quero, como membro da Comissão de Relações Exteriores desse Senado, e como autor de um requerimento para acompanhar esse debate sobre as prisões em Guantanamo, fiz um requerimento, não é para ter visita, porque lá não tem jeito de ter visita, mas é para participar dessas conversas e dessas negociações. Eu acho que seria um grande gesto humanitário do Brasil esses presos que o governo dos Estados Unidos estão querendo libertar, estão discutindo com o país quem pode aceitá-los. Eu acho que seria um grande gesto humanitário do Brasil aceitar que alguns desses presos viessem a ser abrigados no nosso solo, aqui no nosso país. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço novamente a Vossa Excelência por essa tolerância. a Vossa Excelência e a Vossa Excelência